Rô de Cruz Emblema de vergonha e dor Mas eu amo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nessa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro na cruz Pois dela vem graça, graça e luz Para minha santificação Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Ele vem me buscar E com Ele no ar Uma parte na glória e de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Olá, internautas Pastor Jonias A revista da Escola Bíblica Dominical Da editora Betel tem essa cara Nesse trimestre de 2015 Nós vamos Estamos desenvolvendo o tema Fidelidade A aula de hoje Traz o título A Fidelidade às Doutrinas Cristãs Missão 4 Para o dia 25 de janeiro de 2015 Texto áureo Expondo estas coisas aos irmãos Serás bom ministro de Cristo Jesus Alimentado com as palavras da fé E da boa doutrina que tens seguido 1 Timóteo 4,6 Paulo recomendando ao seu filho na fé Pastor até certo ponto inexperiente Que havia deixado em Éfes Verdade aplicada Precisamos estar atentos Para não sermos levados por questões enganosas Por pessoas que se acham detentoras de revelações especiais Disseminadoras de ideias egocêntricas Soberbas e cheias de vaidades Os objetivos Identificar as causas do desvio doutrinário Apontar as consequências do desvio doutrinário E propor um retorno à fidelidade doutrinária Texto de referência Em 1 Timóteo 1, de 3 a 7 A doutrina bíblica é a chave para sermos bem sucedidos na caminhada cristã Infelizmente, por não ser valorizada Assistimos uma série de novas doutrinas Surgindo não para a glória de Deus E sim para o próprio homem Isso tem feito com que a igreja do Senhor Jesus Experimente um desvio doutrinário E distancie-se do propósito para o qual Deus a designou O propósito desta lição Nos ensinar que devemos buscar a palavra genuí Aplicar na nossa vida para poder ensinar Se não há esse triplé, então a coisa não vai ver Buscar, aplicar na vida Ou seja, viver a sã doutrina E ensinar essa sã doutrina Disseminar No capítulo 32, verso 2 do Deuteronômio Deus fala a Moisés E diz No capítulo 32, verso 3 do Deuteronômio Então a receita é a genuína palavra de Deus Para se ter uma vida feliz, cristã, exemplar A palavra esmiúça penha A palavra é lâmpada para os nossos pés A palavra é antídoto contra o pecado Então na palavra genuína nós temos a receita Ela nos encaminha a senda retilínea da vontade de Deus Desvio doutrinário da igreja Paulo exorta Timóteo a demonstrar quanto aos falsos ensinos Que estavam entrando na igreja Lá em 1 Timóteo 1 e 3 vamos encontrar isso Esse desvio doutrinário se caracteriza de várias formas Levando cristãos à distorção ou até mesmo ao abandono da fé Nós vamos mergulhar nesses desvios para elucidar a realidade No ponto 1 nós temos o ponto 1, 1, 1, 2 e 1, 3 Abandono do ensino bíblico e entrega as fábulas Não aplicação do estudo das escrituras Ensino das escrituras com motivações impuras Abandono do ensino bíblico e entrega as fábulas Fábula é uma narrativa perniciosa para digredir da realidade Fábula é uma narrativa fictícia e enganosa O abandono do ensino bíblico e entrega as fábulas é um fato Nos tempos que vivemos a tendência de se buscar coisas novas, invenções E se abandona a genuína palavra A palavra vive e eficaz Os ouvidos estão prontos para auscultar coisas da modernidade Que encaminham vidas à fábula E aí se abandona o ensino bíblico Não aplicação do estudo das escrituras Paulo declara abertamente que os falsos mestres são ignorantes Quanto às verdades Isso lá em 1 Timóteo 1, 7 Eles queriam se tornar famosos como mestres da lei Nem sequer entendiam o propósito da lei Eles eram mestres, rasos, insensatos Pobres, conhecimento de Deus Eram cegos, querendo guiar outros Muita gente se mete em ensinar Sem ter sido aluno Sem ter aprendido na escola Da experiência Não tem conhecimento de causa Não adentrou no cerne da questão Não absorveu conhecimentos plausíveis Capazes de elucidar fatos Intrigantes Quando se deixa de aplicar ao estudo da Bíblia Estudo da palavra Estamos sendo omissos E deixamos de aprender coisas interessantes Jesus disse Serrais não conhecendo as escrituras O ensino das escrituras com motivação impura Hoje nós temos uma gama de situações Em que líderes religiosos ensinam as escrituras com motivação impura Por exemplo, no afã de ganhar dinheiro No afã de dominar um povo De exercer autoridade sobre alguém No afã de ter aplauso Ter projeção Uma série de situações em que as pessoas Que se dizem cristãs Ensinam as escrituras com motivações impuras Vivenciamos isso nos tempos modernos Vivemos dias de insegurança Vivemos dias puros Dias tenebrosos O apóstolo Paulo diz E farão de vós negócio As negociatas estão sendo tramadas Não é lá no mundo As negociatas das coisas santas Estão sendo tratadas nos tempos religiosos Nos recintos dos quais se esperam outras coisas Nos púlpitos das igrejas Ensino das escrituras com motivações impuras Com objetivo de persuasão Com o fito de ter uma resposta Ter um resultado totalmente alheio A realidade da salvação de almas Oh, como vivemos dias tenebrosos Dias em que os falsos mestres Deturpam a palavra E fazem digredir multidões Para o barato Consequências do desvio doutrinário da igreja Os efeitos do desvio doutrinário São perceptíveis aos olhos de tudo Pois aquele que se distancia Do ensino salutar das escrituras Passa a ter atitudes que Que o igualam a pessoas que Não conhecem a Cristo Essas atitudes afastam as pessoas da igreja E quando não as afastam Faz com que se tornem instrumentos Para a disseminação De contendas Entre os irmãos Consequências do desvio doutrinário Resultados que não são profíticos Resultados que não valem a pena Consequências sinistras na área espiritual Afastam as pessoas da igreja No ponto 2.1 No ponto 2.2 Produz contenda e não edificação No ponto 2.3 Alvo fácil de manipulação No ponto 2.1 O abandono da doutrina cristã Afasta as pessoas da igreja Não somente no âmbito físico Mas assim de tudo No âmbito espiritual A falta de amor De um coração De uma boa consciência De uma fé Sincera Promovem o afastamento Do propósito verdadeiro Que foi dado à igreja Desde sua fundação O próprio Cristo Nos ensinou que Nos últimos dias Por se multiplicar a iniquidade O amor Qualidade É essencial da vida cristã Se desfriando Vemos assim que Tanto hoje Como na época do apóstolo Paulo Algumas igrejas Vêm sofrendo desvios doutrinários E consequentemente A perda de valores fundamentais Da fé cristã Ponto 2.2 Produz contenda E não edificação Os falsos mestres Estavam causando Diversos Divisão E contendas Trazendo enormes prejuízos A obra de Deus Havia o desejo De se mostrar melhor Que o outro Gerando assim Uma Disputa Dentro da igreja Hoje se vive dias Em que Muitos Se alvoram Como detentores De conhecimentos Melhores Que podem Agradar A gregos e troianos Fazem a adaptação Da palavra Ao invés das pessoas Se adaptarem A palavra A palavra É que tem que se adaptar As pessoas Vivemos dias Sofríveis E as pessoas Estão se afastando Da igreja Produz contendo E não edificação Os ensinos Ao invés de serem Profícuos Se tornam Ensinos que trazem Consequências E confusões As pessoas Estão Vivenciando Há um pernicioso Portanto a confusão Está no meio Problema No 2, 3 Há o vaso De manipulação A igreja Deve viver Afastada Do pecado Em todas As suas manifestações O engodo Que é a forma Perniciosa De enganar Alguém Ele Produz efeitos Estarrecedores Nas vidas Das pessoas E quando As pessoas Se dão Conta Estão enganadas Estão manipuladas Estão direcionadas Persuadidas Para outros Rumos Orientadas Para o barato Para o abismo Isso Interceptivelmente Se tornam Presas Dúteis Presas Fáceis Quando enganadas Quando manipuladas No ponto 3 Retorno A fidelidade Doutrinária Ao lermos Os escritos De Paulo A Timóteo Entendemos Que a possibilidade De retorno Não foi apenas Para Um instinto Subordinário De sua época Mas também Para os de hoje Portanto Esse retorno Ocorrerá Quando Anunciamos A palavra Com intenção Pura Quando Produz Transformação Quando a doutrina É transmitida É transmitida É transmitida Com graça Que o Espírito Santo O Espírito Santo Trate Conosco Produzindo Assim Uma fé Sincera Isso Produz No cristão Uma mente Que está Em constante Transformação Dando A este O entendimento Necessário Para que Viva Uma vida De fidelidade Não se conformando Com o mundo A sua vida Somente Cienta Da vontade De Deus Poderemos Compreender Seu amor Santificando Cada vez Mais Nossas vidas Em sua presença Vivendo com Um coração Puro E uma fé Não fingida A preservação Da palavra Guardei no coração A tua palavra Para não pecar Contra ti Quando anunciamos A palavra Com intenção Pura Quando temos A palavra Em nossa vida Quando nós Já aplicamos Esta palavra A nossa vida Quando essa palavra Já nos mudou Já nos metamorfoseou Já aconteceu Um dos três Aspectos Da salvação Já ocorreu A mudança Radical Aleluia Quando produz Transformação Transformou Alguém Está mudando Vidas Corações Estão Sendo Mudados Oh Aleluia A palavra Está mudando Comportamentos Está adentrando Nos lares E mudando Comportamentos Indignos E direcionando Pessoas Para O caminho De Deus Retornar A palavra Genuíno Quando a palavra É transmitida Com graça Quando a palavra Está recheada Da porção Do Espírito Santo De Deus Quando a palavra Não está Arraigada Apenas Em erudição Em conhecimentos Filosóficos Desta vida Desta vida Mas quando É transmitida Pelo seu Real intérprete Através das pessoas Dedicadas a Deus E a sua palavra O real intérprete É o Espírito Santo De Deus Precisamos Rever situações Precisamos Rever conceitos Precisamos Retornar A palavra Genuína Nossas vidas Nos tempos Presentes Não estão Sendo Transformadas Nossas vidas Não estão Sendo Bem orientadas Nós estamos Entrando por Caminhos Escabrosos Então Precisamos Se Reorientados Voltar Aos tempos Da palavra Genuína Aleluia Não deixemos Que o mundo Adentre Nosso coração Adentre Nossas igrejas Mude O nosso comportamento Nós é que Precisamos Alterar O meio Não o meio Nos alterar Nós precisamos Mudar Vidas As pessoas Precisam Enxergar Em nós Mudança Transformação Vida Metamorfoseada Vida Vitoriosa Com Deus Retornar A sã Doutrina É receber O ensinamento Genuíno De outra hora Aleluia Aleluia Muitas igrejas Já não se ouve mais O som Do Espírito Santo Através Da glossolália Do céu Através Do Falar em línguas Estranhas Muitos Têm vergonha De falar Línguas Estranhas Quando estão Pregando Nas rádios Quando estão Pregando Nas emissoras De televisão Quando estão Pregando Na internet Muitos Não querem Se deixar Ser dominados Pelo Espírito E ser Rejuvenescido Pela glossolária Do céu Igrejas Que tem Ensinamentos Especiais Coagindo A ação Do Espírito O falar em língua Os dons espirituais Os nove dons Do Espírito Estão Escassos Escassos Não se ouve Mais O som Da palavra Genoíno Oh Quanta saudade Dos tempos De outrora Em que Se ouvia Se ouvia A pregação Os crentes Falando em língua Estranha O poder De Deus Caindo Pessoas sendo Batizadas Com o Espírito Santo Sendo renovadas Este poder Este poder Precisa ser Resgatado Este poder Precisa estar presente Em nossas igrejas Nós precisamos Voltar Aos tempos De outrora Rever conceitos E ver posições E sermos mudados E sermos transformados E o nosso pensamento Precisa estar Arraigado Na palavra Genuína Precisamos De um redirecionamento De um verdadeiro Avivamento De uma transformação Interior Aleluia Oh glória Jesus Graça Quando a palavra É transmitida Com graça Quando não está Embasada Apenas em filosofias Erudição Mas quando A graça Aleluia Aleluia Eu quero ser Confortado Com a palavra Genuína Eu preciso Retornar A posição De outrora Nós precisamos Em nossas igrejas De ouvir novamente O falar em línguas Saudade Da igrejinha Do interior Saudade Das igrejas Humildes De chão batido Mas que se ouvia O explodir Do espírito De Deus Através Das pessoas Aleluia Oh glória Em Jesus Aleluia Aleluia Busca o avivamento, meu irmão, busca o avivamento, meu internauta. Avivamento não vem de fora, avivamento vem do interior. Voltemos às origens, voltemos à posição da palavra genuína em nossas vidas. Não vamos nos deixar levar pelo vento de doutrinas falsas, por fábulas, por comportamentos incondignos com a palavra. Não é a palavra que precisa se adaptar a nós, mas é nós que precisamos nos adaptar à palavra. É ela que nos muda, é ela que transforma. Aleluia! Voltemos às origens. Retorno à fidelidade doutrinária. A palavra pregada de forma genuína, que nos orientava bem. A igreja não estava orientada pelos moldes modernistas, mas estava orientada pela genuinidade da palavra. Retorno à fidelidade doutrinária. Desejo ardente da sã doutrina. Desejo de ter uma vida vitoriosa. Aleluia! Não adianta dizermos que somos crentes quando o nosso comportamento não condiz com essa realidade. O nosso discurso é falsário. A prédica não consiste da genuidade da palavra, se não temos esta aplicação à nossa vida. Para bem traduzirmos as verdades doutrinárias, precisamos buscar essas verdades. Precisamos aplicar essas verdades à nossa vida e precisamos ensiná-las.